Muito boa noite, Sr. Mourinho e Miguel Guilherme, direto para 5 notícias. Mantém-nos elogios ao Benfica, desta vez foi mais fácil de ganhar, ou não é? Sr. Mourinho, você vai manter as palavras boas para a equipa? Foi muito difícil ganhar esta vez. É o financiamento em português? É o financiamento em português. Eu mantenho os elogios, acho que foi claro que o jogo foi difícil para nós, para eles também, obviamente, mas que o jogo foi difícil para nós. E quando o jogo vai numa direção em que me obriga a modificar, é sempre sinal de que o adversário fez alguma coisa importante, ou que me deixou sensações de que o jogo podia complicar-se. E quando o Benfica começa a controlar a posse e a iniciativa, a meio da segunda parte, eu tenho que ir para Herrera por mata, tenho que ir por um terceiro jogador no meio-campo que me desse o equilíbrio que me estava a faltar. E depois, na parte final, também senti a necessidade de esticar pela esquerda, por um lado em que tanto o Douglas como o Raben Dias tinham o amarelo, e eu tinha no banco um jogador fresco que me podia fazer a diferença. Quando me obrigam a mexer e quando me obrigam a pensar o jogo de maneira diferente daquilo que eu tinha pensado, é mérito do treinador adversário, é mérito da equipa adversária, acho que o resultado é pesado para eles. O problema é que eu acho que eles fizeram um bom jogo. É difícil para nós, é difícil para o Benfica também, e eu não mudarei meu opinião, mas quando a oposição me mudou, isso significa que o jogo está ficando complicada. Nós tivemos uma posse e eu tive que mudar para Herrera, o jogo foi bastante equilibrado e estressado, então eu tive que mudar para o lado também, porque Douglas e Ruben Dias, eles foram yellow-cardados, e quando nós tivemos que mudar para a oposição, o jogo foi difícil, mas eu acho que o resultado é provavelmente não é um bom para a oposição. Eu não entendo por que todos me perguntam o mesmo. Eu não entendo por que todos me perguntam o mesmo. Eu não entendo para tomar decisões, bom ou ruim. Na primeira hora, a decisão foi ruim, porque o jogador que eu escolhi para tomar o penalti foi perdido. Na segunda hora, eu fiz outra decisão, e eu não vejo a drama, porque não tem drama. O penalti-taker para o jogo foi Martial, ele foi perdido na primeira hora e foi perdido. Ele não estava até mesmo no jogo quando o segundo jogo foi, e então eu tenho que fazer a decisão. Romelu wants to take, as the personality, had the personality, to take the responsibility. Herrera the same, but my decision, based on what we did in training in the past couple of days, was blind. The players, they respected my decision, and that's it, end of story. A pergunta foi relacionada com o Romelu não ter marcado o penalti, e o Sr. Mourinho respondeu que, portanto, eu não sei por qual é a razão que todos me fazem o mesmo tipo de pergunta, portanto, a decisão foi minha, eu tomo as decisões, boas ou más, na primeira parte o jogador que estava previsto marcar o penalti era o Marcial, ele falhou na segunda parte, portanto, o Romelu queria marcar, o colega também, e, portanto, foi a decisão que eu tomei foi para o Blinde marcar o penalti. Portanto, eu tomo as decisões, e é assim, não há mais nada a fazer. A primeira pergunta foi feita sobre, portanto, a importância de ser o primeiro no grupo. A primeira pergunta foi sobre a importância de ser o primeiro no grupo. Eu não sei o que é a importância, porque às vezes uma equipe termina primeiro e fica um jogo extremamente difícil contra o segundo, e outras vezes você termina segundo e você é tão feliz de ter uma equipe que ninguém esperava para terminar primeiro, então eu realmente não sei, eu realmente não sei. O que eu sei é que nós queremos ganhar o máximo possível pontos, eu também sei que nós não temos qualificado ainda, então nós ainda precisamos conseguir resultados, e nós vamos tentar ganhar o próximo dos jogos, e terminar com 18 pontos, eu acho que seria legal, a última vez que o Manchester United estava na Champions League, terminou o terceiro e saiu da Champions League, então o ano que nós voltamos, seria legal, fazer 18 pontos, então nós vamos tentar. Eu não sei qual é a melhor maneira de terminar, por vezes termina-se em primeiro e apanha-se um sorteio difícil, outras vezes em segundo e apanha-se uma equipa mais acessível que não se esperava estar em primeiro, portanto o importante é nós não perder pontos, e isso eu não quero perder, portanto temos que fazer os resultados, os dois jogos que faltam vou tentar ganhar, de certeza, vou tentar fazer os 18 pontos, porque será a primeira vez que isso acontece desde que nós voltámos à Champions League, portanto a última vez quando voltámos nós saímos inesperadamente, por isso tentar o máximo. A pergunta é sobre, em duas ocasiões, que o manager changed words com o Benfica manager Rui Vitoria, a penalty, e a good defense, a good save of Diguea? Não, palavras relaxadas, quando ele defendeu o penalty eu rimo e disse-lhe qualquer coisa de, ganhaste guarda-redes agora, para muitos, para muitos anos, e depois quando o David fez aquela defesa fantástica, o remato do Gonçalves, o Rui também disse qualquer coisa, ou como o teu guarda-redes também dá mal de todo, palavras, palavras relaxadas. O palavras que eu exchanged com o Benfica manager, eram bastante relaxadas, e quando o golfe dergouça dergouça o penalty, eu só sorriso e disse kind words para ele, e disse, agora você já viu o golfeu por muitos anos, e quando o golfe dergouça, ele disse similar words, similar kind words, mas o golfe não era ruim, não era ruim, não era ruim. Ok, lastas duas perguntas, um aqui, come on over there. A pergunta foi relacionada após o penalti ser marcado, o Dani Belen fez o gesto de camão, como quem quisesse dizer, provavelmente, que as pessoas falam demais, o senhor Mourinho disse que não se recorda de ter observado isso. A week of seven days. a noite foi, e aí e aí a noite e aí e aí Obrigado.